Redentor, onipotente, precioso salvador Advogado, onisciente, é Jesus meu bom Senhor Amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Um abrigo sempre perto para todo pecador Um refúgio sempre aberto, é Jesus meu salvador Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Água viva, pão da vida, doce sombra no calor Que ao descanso nos convida, é Jesus meu salvador Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Oh, cordeiro imaculado que seu sangue derramou Meus pecados espiando, ó, minha alma resgatou Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Fundamento inabalável, rocha firme e seco ar Infalível imaculado que seu sangue derramar Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti O caminho que seu sangue derramar O caminho que seguro sempre para o céu conduz Quem é colegas, para a sua mente Quem é Cristo, o caminca irou Quem é Cristo, o Stephanos um cal Poly Says, como na minha alma, tu és tudo para mim Quem é Cristo, o infantil imaculado, rocha firme e seco ar throughout weird, your miglacing and seco ar Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Amém, glória a Deus, tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti Que você possa abrir o seu coração E encontrar no Senhor Jesus a paz e o descanso para a sua alma Que Deus te abençoe E se você gostou, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito E deixe aí o seu gostei Deixe também logo abaixo aí o seu comentário Me diz o que você achou desse louvor Que Deus te abençoe E um forte abraço pra você